Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria é exatamente do local onde paramos no episódio passado eu acho mais ou menos eu não mexi mais nada aqui porque não é precisa né tem várias pontas soltas aqui que precisam ser resolvidas daí a galera gosta de ver solução de problemas né e o nosso maior problema atualmente aqui sem sombra de dúvida descaradamente é a madeira né se não voltar a repor a madeira aí eu também não vou ter peças de construção e sem peça de construção vocês sabem como é que funciona a coisa aqui no jogo né então já vamos começar aqui ó metendo aqui um uma doca que eu vou deixar na velocidade um pouco mais baixo que eu vou falar muito né então as coisas vão ir acontecendo mas um pouco mais devagar nesse episódio aqui porque eu preciso né prender várias pontas aqui de volta aqui que estão solta inclusive eu acho que uma delas é pausar isso aqui ó porque eu não tô usando essa área do lado de cá deixa eu meter uma pausa aqui ó nessas três bombas e aqui e aqui e aqui só tô usando metade isso aqui pausa isso aqui tudo libera essa população aí para mim aqui e aqui também tinha pausado aqui despausou aí pronto isso aqui não pausa né isso aqui não tem pausa por que que eu fiz isso aqui porque eu inverti aqui ó puxei um um duto para cá e pausei os dois aqui para não ficar jogando essa água fora porque já já eu vou usar ela entendeu então vou ficar jogando água fora eu posso simplesmente ir aqui para feliz ano água né e depois a gente vê o que faz com ela não tem por que fazer isso deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que olhar tá enchendo aqui o meu não já tá cheio na verdade a farinha e já tá cheio também é putz tá eu não tenho peças de construção para poder fazer a continuação aqui dessa parte aqui então que eu só vou aumentar aqui a demanda de de pãozinho aqui ó aqui é pão pão vamos fazer o seguinte ó eu vou colocar um armazenador aqui aqui é pão também não aqui é tofu ovos carne aqui é pão de novo e vou colocar dois aqui dessa forma que esse aqui vai peça de construção dois mas seria importante aqui já manter aqui com pãozinho para ir liberando espaço lá que dessa forma que ou para manter aqui é vazio não Marcelo é manter cheio é certo e aqui e aqui né é muita gente se confunde o capitão da indústria não é um jogo fácil gente não é um jogo fácil entendeu depois de um certo tempo você adquirir uma certa habilidade no jogo aí tipo ele aparenta ser fácil para quem vê de fora você vai estar jogando mas quando você vai jogar você toma um baque gigantesco nesse jogo aqui deixa eu criar aqui ó já o o módulo de cai aqui para trazer os materiais ó o que que não pode acontecer aqui ó mesmo que ele permita que eu construo esse cara aqui reparem que a área verde dos dois ali tá intercalando ó a área verde não pode intercalar tá então o mínimo que eu tenho que pôr aqui ó se eu colocar aqui vai aparecer um xizinho em cima ali do outro quer ver ó tá lá ó na hora aparece ó por quê porque ele tá intercalado ali com outro então o máximo que eu posso pôr é é aqui ó é aqui certo aqui não atrapalha mesmo que mostre que a área verde deles ali ó uma tá pegando na outra aquela área ali é só movimentação do barco só tá não tem problema mas essa área principal aqui ó ela não pode pegar uma na outra mas esse cantinho aqui não tem problema não é certo quer dizer esse cantinho aqui não pode pegar um outro tá a área de fora daqui essa área está extensa aqui não tem problema pegar uma dentro da outra não é só esse pedacinho aqui de trás mesmo certo aqui eu já vou para construir 200 peças de construção e que que nós vamos trazer aqui vamos trazer madeira né eu preciso fazer um reparo eu acho de um inicial reparo desse cara aqui ó e tem mais um para reparar aqui embaixo mas eu vou reparar esse aqui primeiro deixa eu só liberar para trazer o material para cá é cancela o assentamento esse aqui já tá pronto para assentamento deixa eu já mandar ele para lá que aí eu volto acho que é aqui não é entregar carga é que eu quero comprar eletrônico os dois não pode entregar aqui beleza eu acho que eu vou dar uma pausa no carvão talvez vou dar uma pausa nisso aqui ó e aí eu vou usando esse outro barco e né quando tiver o outro cargueiro eu trago ele para cá então se eu pausei ali eu vou pausar aqui também a mina de carvão que eu preciso refazer essa área aqui ó tá muito ruim essa retirada de material aqui quase não tá só pegando carvão inclusive até mesmo porque esse pedaço aqui já não tem mais quase nada né isso aqui já não faz mais sentido esse ladinho aqui ó é certo e a gente vai retirar esse carvão aqui de uma maneira mais rápida inclusive liberar para tirar esse carvão aqui também ó que esse carvão tá parado aqui né porque eu não tenho é como tirar ele que eu tô usando ele de rampa de acesso então vou mexer aqui nisso aí também tá construindo aqui já e aí eu preciso aqui de pelo menos dois módulos né e eu ver aqui ó módulos de unidade esse aqui ó 120 cada um e a transferência mais rápido eu não preciso desse aqui porque o rei de trazer madeira vai ser mais então vou usar o módulo p mesmo depois qualquer coisa eu dou um upgrade dois módulos desse aqui e aí sim para criar um buffer né eu coloco o armazenamento que custa mais caro e depois eu só do upgrade aqui nesses dois caras aqui ó aqui e aqui certo beleza navio já deve estar chegando lá e aí eu começo a trazer para cá o material para consertar o cargueiro aqui ó começa a carregar para o navio cargueiro 300 aço e 200 de cobre até para jogar um pouquinho mais rápido aqui o navio entregou para assentamento vamos lá ele tá com o radar agora né então ele consegue enxergar um ponto para trás de distância ele tá com o radar 2 então ele consegue ver para onde ele tá indo e o que tem depois disso tá por causa do radar novo eu ainda não posso comprar comprar porque eu preciso de reputação tem que doar de novo né então tem que ser mais tem que doar outra vez ó deixa eu trazer ele de volta para casa é certo 236 trabalhadores disponíveis perfeito falta eletrônicos né para continuar aqui a produção de marcas agora eu tenho mais uma retroescavadeira e vou trazer ela para cá já o que tá acontecendo que você tá parado aqui você não consegue chegar onde despeja a terra a tá ele não consegue passar aqui ó fazer esse reparo aqui rapidinho colocar uma ponte aqui para ele se constrói aqui primeira vez que eu vou usar a ponte pode ser a rampinha pequena não vou colocar mais ou menos aqui ó entrega rápida e daqui até aqui daqui até aqui pronto agora ele tem por onde passar é certo coloquei aqui no canto porque é o menor caminho a melhor de ter colocado aqui na verdade né o jogo já tá mostrando qualquer o caminho que eles estão fazendo mas agora já foi mas já deve tá vindo já e ó acabou meu carvão aqui ó e o carvão que eu tenho já estão nos bloco já das produções ó deixa eu ver se tem carvão suficiente aqui aqui tem beleza aqui na produção de energia energia como é que tá ótimo tem dois aqui cheio de carvão e como é que tá lá nas produções de minérios aqui é tem mas né tá respirando por aparelhos aqui ó já tá começando a baixar já então tem que ficar esperto essa brincadeira aqui vamos lá construir aqui certo tá pausado esse cara que eu vou despausar ele será que já carregou não falta 196 de aço ainda aqui eu vou marcar o seguinte ó vamos pagar aqui entrega rápida e aqui eu vou importar madeira e vou dar uns upgrade aqui na madeira já né porque tá extraindo só 48 ó então vamos aprimorar ela já marcar ali para carregar também depois que carregar o cargueiro falta quanto trazendo ainda enquanto vai fazendo essas coisas eu marcar esse aqui também né copiar esse aqui colar aqui pronto agora já tenho atribuído aqui para trazer madeira agora esse aqui para trazer carvão agora vamos para cá e para cá que eu preciso mudar esse esquema aqui então que acontece eu não consigo sair daqui né se eu tirar esse carvão daqui eu não consigo sair daqui mas que que eu posso fazer que nem ó se eu abrir aqui a aba de camadas ó tem muito carvão aqui para pegar você não é tanto mas é um carvãozinho aqui que dá para dar uma respirada inclusive dá para pegar aqui ó tem um carvão já me esperando aqui deixa eu pegar ele aqui ó ó ó e aqui ó carvão aí aqui não tem então aqui pode tirar fora pronto bom então qualquer minha ideia aqui fazer uma rampa de acesso né para chegar lá na parte superior sem precisar passar por aqui mas o ideal mesmo é que eu fizesse a rampa na parte de trás porque porque é mais perto de chegar aqui né onde estão meus armazenadores eu vou fazer uma rampa para cá eles vão ter que dar essa volta toda para chegar até aqui ó então como aqui eu já peguei praticamente tudo ó eu já posso até remover essa área aqui que aqui não tem por que escavar mais certo aqui ainda tem bastante carvão eu vou puxar aqui uma rampinha aqui vamos ver se eu consigo mostrar para vocês como é que faz isso de uma maneira melhor eu vou fazer aqui primeiro reto aqui ó ó e eu acho que com dois de tamanho é o suficiente eu vou descer por aqui ó é vou descer aqui com dois de tamanho certo e aí quando chegar aqui eu vou transformar ele virado para baixo aqui aqui opa ao contrário e aqui ó virado para baixo aqui ele vai descer e até aqui não tem como ir até lá embaixo tá diretão ó tá vendo não tem como eu vou ir até acho que dois aqui tá bom pode ser que eu bloqueio a outra entrada ali reparem que eles já estão jogando material aqui tá agora que eu deixo reto de novo ó nessa parte aqui eu deixo reto outra vez com dois de tamanho e aí aqui eu eu abaixo outra vez pera aí que ele não tá não tá deixando pegar da linha reta aqui pronto e foi para cima lado errado é para baixo ó e aqui eu desço de novo mais três para cá talvez certo aí tá vendo já tá fazendo já tá se criando uma rampa já aqui eu deixo reto dá para ir mais um pouquinho né descer até aqui ó até o menos 7 aqui é menos 17 então ainda tem 10 para descer ó e aí aqui eu deixo reto outra outra vez eu deixo mais dois na verdade eu puxo mais para cá agora e aqui certo e aqui ó eu não consigo acho que eu consigo 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 menos 11 eu consigo ir até aqui ó menos 11 a rampinha se formando talvez eu bloqueia essa área aqui né tem que tomar cuidado e também eu não posso ficar fazendo muita curva que não vai atrapalhar os caminhões né na subida e na descida e mas carregou lá o estaleiro que eles já estão jogando aqui o material tá porque essa torre aqui ó ela permite que eu jogue várias coisas aqui ó tá vendo então o que tiver de área de despejo dentro dessa área aqui ele vai jogar terra vai jogar rocha escória inclusive terra eu vou tirar né terra leva para outro lugar então rocha escória e resíduos está vindo para cá para essa área aqui começar por baixo seria melhor porque ele já soltariam material aqui né mas eu não quero cobrir a entrada que eu tô com medo de cobrir a entrada esse é meu medo aqui mas eu vou puxar continuar puxando ó aqui eu vou deixar aqui reto de novo com dois de tamanho aqui e vamos ver se eu consigo puxar para cá direto já para baixo e aqui vai até menos 17 pronto aí agora eu vou começar a jogar aqui o material já vai fazer essa rampa subindo já e o caminhão ficou travado aqui por algum motivo o que é que ele não tá alcançando ele não alcança aqui e tá tentando trazer carvão para cá só que como ele não alcança aqui o correto é ele já trazer o carvão para cá né marcar a mantenha cheio aqui vou colocar a prioridade mais alta aqui ó tá dizendo que ele também não alcança esse lado aqui tá bom pode tirar aqui aqui não precisa mais né que eu tô fazendo minha área de onde vai ser o petróleo eu vou terminar de carregar o bichão 23 meses de comida tá pronto vamos lá consertar o navio cadê o cargueiro aqui aqui ó entregar a carga enquanto ele vai lá entregar eu já peço para fazer a serraria aqui ó começa a carregar o navio 200 peças de construção eles vão começar a trazer para cá o material para melhorar a serraria ele meio que dá uma travada aqui né eu vou recuperar ele os caminhões já começaram aqui o trabalho então jogando tanto de baixo para cima com de cima para baixo agora será que ele não passa com dois de tamanho ele tá voltando ó vamos ver onde ele vai ele vai até a torre ele veio aqui que que ele tá aprontando ele não consegue chegar lá embaixo mesmo ó é eu vou mudar de lugar então peraí tira ele daqui depois ele volta ele só não consegue passar ali eu vou trazer ele para cá por enquanto ó para essa outra área aqui de escavação que ele ajuda aqui cadê a torre tá aqui e pronto agora ele tem para onde ir ó já carregou as 200 pés de construção o cargueiro já veio para mim só voltar para casa e já tá aqui ó ancorado e aí esse cargueiro já tá indo pegar madeira e aí vai começar a disponibilizar madeira aqui porque zero né zero tem eu devo ter alguns troncos aqui espalhado ainda aqui na 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 ilha mas aqui ó tem aqui ó tem um pouquinho aqui se eu não me engano aqui também tinha ó aqui ó aqui também tem um pouco mas é só isso aí que tem o resto agora é só da serraria ainda bem que ela é infinita tá se ela não fosse infinita ia dar muito ruim eu fiz um bonzinho aqui de ferro e já tá começando a ficar parado os caminhões aqui ó então vou tirar aqui uns três caminhões e umas duas escavadeira daqui e aqui como é que tá no cobre no cobre tem três e duas tá bom aqui deixa pode deixar assim desse jeito mesmo e aí eu vou trazer esses sobressalentes para cá para ajudar aqui um dois três quatro cinco mais cinco caminhões ó já está começando a ficar aqui já o o carvão e a rampa tá se formando será que vai chegar um momento que eles não vão conseguir passar aqui porque vai cair de cima para baixo que não né é não sei não hein acho que eu vou tirar aqui ó e depois eu ponho de volta é só para eles não perder o acesso aqui embaixo aí ó e aí eles vão só jogar agora de baixo para cima o que que isso aqui facilita facilita porque agora aumentou muito mais o rei de extração porque agora os caminhões estão aqui ó e eles só vem aqui traz para cá e aqui para ele tá jogando carvão aqui não né Ah não que susto e ó chegando as duas duas reto-escavadeira acho que dá para acelerar né vou acelerar agora o jogo no talo aqui comecei a extrair carvão a madeira chegou e certo vamos ver se terminou a entrega aqui terminou só lá fazer o upgrade entregar carga bom e aí eu vou aumentar essa produção talvez eu dei mais um upgrade na serraria tá eu vou chegar lá lá com o navio como eu vou chegar lá com o navio já pego e já e já faço a limpa e ela vai entregar o material aqui eu já completo a carga e volto né não tem porque eu não completar a carga e eu já levo essa madeira embora aqui eu completo a carga vai pegar a madeira inteira certo vai fazer o upgrade eu já vou voltando ir para casa vou terminar o upgrade aqui eu já faço mais um provavelmente aí aqui ó agora eu já aprimoro de novo uma 400 pés de construção 3 certo essa aqui dá para dar uma segurada né porque eu preciso da upgrade aqui ó é aumente reputação aqui eu preciso entregar no assentamento eu vou mandar carregador assentamento que seria essa aqui ó começa a carregar o navio ó minha fazenda tá tá pingolando aqui ó tá o buffer da fazenda tá tá cheio acho que eu vou ter que mexer aqui tá tem que mexer aqui fazer a minha o meu pãozinho pãozinho não desculpa a carne entrega de carne olha já estão fazendo aqui é muito rápido quando é perto assim ó é muito rápido e aí eles extraem muito mais rápido aqui o carvão as outras coisas aí chegou 900 e cacetada de madeira agora para voltar a produzir peças de construção e porque até mesmo que a minha peça de construção 2 já tinha aberto o bico já tinha ido para o saco já entregou tudo vamos levar isso aqui lá para o assentamento entregar carga para liberar aqui ó o comércio e eu vou precisar de peça de construção 3 para fazer essa troca né então eu tomo a lá da cá o tempo inteiro ele descarregou toda a madeira acho que não acho que levou embora né acho que descarregou sim viu aí ó esse tratorzinho trabalhando igual gente grande ó esse aqui com a cumbuca cheia de carvão o caminhão grande acho que ele não passa aqui ó é aqui que ele não passa não é essa área aqui que tá atrapalhando ele é essa junção Zinho aqui ó o navio entregou a carga para o assentamento e aí eu preciso da doc comercial tô sem a doc droga volto para casa eu tinha tirado ela né para sobrar espaço mas agora eu tenho posso pôr de volta ela tranquilo acho que dá para pôr até aqui se marcar vamos ver aqui na parte do assentamento não é aqui a parte do navio a doc comercial acho que dá para pôr aqui ó e ainda não olha a área dela que ela pega ali ó vai pegar não tem não pode ser ela pode ser colocada em qualquer lugar tá porque os caminhões só vão ir até lá para pegar as coisas dela então dá para pôr até aqui ó não aqui vai pegar ali tem que pôr aqui ó entrega rápida e aí eu já posso começar a comprar meus próprios eletrônios até eu vou ter a produção porque demora viu demora para você produzir eletrônico então lá não Marcelo não vou fazer esse contrato não esse contrato não né não vou fazer essas compras não porque eu vou produzir meu próprio eletrônico vai nessa aí nessa é chatinho aí vamos começar a carregar o navio agora para mina de urânio e mina de quartzo então vou começar pela de quartzo já voltou a produzir peças de construção ficou verdinho ali perfeito e o maquinário torando aqui ó e eu vou estar pegando na área onde eles estão escavando e eu parar de escavar aqui ó senão eles vão ficar jogando e colocando de volta tá se eu não se eu não desmarcar essa área aqui ó conforme for caindo o material de lá de cima eles vão escavando de volta tá aí você fica nesse loop infinito e aí o caminhão joga aqui aqui e cai lá embaixo de novo caminhão pega aqui joga lá embaixo é é inclusive uma das maneiras de você é estocar muito material no jogo mas você precisa de um local alto para fazer isso né você quer estocar muito material tipo ferro você não quer colocar tudo dentro de armazenadores você não quer colocar todo o ferro dentro de armazenadores você pega um local alto assim tipo esse aqui ó e aí você começa a jogar lá de cima o minério de ferro e ele vai ter que parar aqui embaixo em algum local local essa área aqui de baixo você deixa marcada como escavação e a área que tá aqui em cima você deixa marcado como despejo do do material então toda vez que tirar daqui ele sempre tem a prioridade de descarregar se tiver um armazenador marcado para para carregar ele que nem por exemplo carvão aqui ó eles vão sempre tentar trazer o carvão para cá antes de despejar se o material for marcado como despejável não esquece você tem que colocar ele dentro de uma área de torre né que seja despejável ó aqui tá quase pronta a rampa eu sei não eu tô desconfiado que caminhão grande não vai passar aqui ó ele precisa de cinco espaços não é deixa eu pôr alguma coisa para construir aqui que dá para contar melhor um dois três quatro cinco tem cinco aqui certinho ele consegue passar assim apesar que aqui tem quatro e começa a subir aqui mas vamos ver acho que ele passa assim bom enquanto eles vão fazer isso aqui eu já voltei a produzir minhas peças de construção certo madeira já voltou a a ser carregada vamos ver aqui 144 disponível para retirar só que tá baixo o hate né por isso que eu tenho que fazer o upgrade lá já carregou aqui mina de quartzo já tá carregado né pode ir embora onde que é que é é aqui ó entrega carga 2.500 dá para aumentar a quantidade de gente já né não dá uma aprimorada é porque eu vou usar a gente aqui ó e aqui é o seguinte eu melhorei essa bp aqui só que eu não vou construir do zero porque eu já tenho ela pronta é eu vou ir aqui nas minhas blueprints né temos aqui uma blueprint secreta né ninguém pode saber é a judite no momento certo vocês vão descobrir como é que ela funciona é cadê aqui ó essa aqui pão não não é pão cadê minha ué será que eu não salvei putz eu não salvei eu acredito nisso sabe eu tenho que construir isso aqui na mão aí vai ser o jeito e se travaram tudo aqui ó não tem onde jogar mais material vamos lá vamos finalizar agora aqui que é despejando aqui o cara o preso na verdade que aconteceu essa escavadeira que bugou parece que sim vou recuperar ela vamos ver voltar a fazer o caminho 8 é aqui que travou acho que é aqui ó travou aqui eles não conseguem sair daqui de dentro tá vendo tinha que ser com três meses três ou quatro até na verdade eu puxar aqui ó para despejarem mais um pouco aqui bloqueei tudo tem que esperar jogarem aqui o material agora para liberar o espaço para os outros porque travou aqui eu acho é bem aqui para acelerar esse processo eu posso desmarcar aqui ó deixa eu desmarcar essa área depois eu marco de volta que aí os que estão jogando aqui eles vão ir lá jogar lá onde tá disponível meus caminhãozinho ficou tudo parado aqui eu posso até clicar para recuperar eles mas foi realmente aqui ó tá vendo eles não sobem aqui ó essa rampinha que tem bem aqui ó e tome lixo caindo aqui né ver como é que tá lá já certo então vou pausar agora mina de quartzo por enquanto né não vou usar ela deixa ela pausadinha e retornar para casa e agora vamos embarcar aqui para melhorar a de madeira vou melhorar essa serraria aí e depois eu faço a de urânio não vou usar agora pô tem tanta pressa assim e vocês aí não tem onde jogar o que calcário espera aí que eu vou providenciar para vocês aqui ó pode trazer calcário para cá é mais calcário e para ajudar aqui no meu aterramento aqui tá faltando cadê tá vendo todo mundo agora de uma vez aos caminhãozinho vi tudo tá virado no jiraya esses aqui são os perrengues tá que a gente passa no jogo né que se você não souber como solucionar você vai se lascar né porque geralmente aqui que você faria ser recuperaria os caminhões adiantaria recuperar não adiantaria porque os caminhões iriam para travado de qualquer forma tá porque não adianta eles eles não conseguir alcançar as cavadeiras que eles estão marcados para alcançar então tem que jogar aí ó vai liberar ó liberou agora a caminhão usada vai tudo encontrar o pet finder e aí agora eu posso escavar essa área que tem muito carvão para ser retirado e aí eu marco aqui agora para escavação também ó deixa eu ver qualquer área que tem carvão aqui ó e aí eu marco tudo isso aqui agora para escavar até aqui menos aqui ó aqui não e nem aqui que nós vamos ficar escavando aí vai material vai ficar subindo e descendo pronto onde essa cavadeira tá indo vai ficar preso aí ó ela vai escavar de cima para baixo acabar ficando preso tirar essa pontinha aqui certo e o resto é tudo escavável né ó já começou já a escavadeira foi para lá já iniciou os trabalhos e aqui eles não conseguem passar porque precisa desse cantinho aqui ó assim que tiver esse cantinho aí todo mundo fica liberado para passar por aqui enquanto eles vão fazendo isso deixa eu dar uma olhada aqui ó tá trazendo pão para cá já né beleza aqui também também certinho vamos mexer lá na parte do pão caramba não sei que eu tenho certeza que eu salvei aqui essa tranqueira eu não sei onde eu coloquei e a minha pasta de BP não é possível porque era para estar salvo aqui dentro com todos os outros não vou construir de novo não deixa eu achar ela aqui peraí que eu já volto e pronto nada como o milagre da internet né tava salvinho lá separadinha minhas outras bebês agora tá aqui ó tá aqui o bichão pão carne e ovo porque que eu vou colar ela separada aqui porque eu quero comparar ela com a outra colar ela aqui ó porque essa daqui é a mesma coisa que ela só que eu adicionei aqui na parte da frente ó então eu tenho que trocar a parte onde armazena comida animal e o resto acho que dá para colar direto acho que sim já dá para ir fazer o e o reparo lá da da madeira e todas as cargas já estão prontas vai lá entregar madeira entregar carga é que a madeira tá devagar como é que tá aqui a produção tem 1.300 de madeira lá acabou foi eu coloquei aqui para recarregar para recarregar para reabastecer o vacilo aí bobo se eu colocar um armazenador de fluido aqui dessa forma paga para construir o diesel no talo prioridade 1 vem gente que eu tô sem madeira aqui pô minhas peças de construção travou de novo navio de carga chegou na serraria já deu aprimoramento agora agora eu vou subir aqui para oitiza e não sei se desculpa eu fiz dois aprimoramento agora eu extrai o 144 tronco de madeira por mês né de 40 e pouco para 144 agora melhorou bastante né acho que é o suficiente já vou completar carga e voltar e ir para casa agora deixa eu ver lá o pão que tá minhas tá tá enchendo aqui de trigo aqui não tá tendo para um dia então pela colagem lá eu tenho que remover esses dois cara aqui só remover esses dois aqui daqui até aqui e daqui até aqui certo pagar para remover cavadora sem combustível mas eles devem estar descendo mas deve estar quase chegando lá já e aí um pouquinho não deu ainda parece que não deu acho que eu vou ter que tirar um pouco de material daqui olha a zica esses são os percalços que a gente passa vou ter que tirar um pouco de material provavelmente daqui ó e aí vai zoar a área de trás aqui não não é para tirar assim não marcelo é assim ó assim e tá errado e cancela jogo também trolando né e aqui minha aqui que ele me lascou aqui pegar a escavadeira aqui ela vai descer aqui ó assim acho que o problema é aqui beleza a mardeira já tá chegando beleza ok agora aqui nós temos esse probleminha aqui né que eu preciso resolver um caráter emergencial de ter puxado um para trás não tinha puxado um para trás é porque o lixo lá já sei eu não devia ter despejado o lixo aqui esse foi o problema deixa eu ver se eu vou tentar recuperar aqui as escavadeiras elas voltarem para cá que elas vão vir para cá para escavar esse pedacinho aqui e aí talvez aqui caia mas aqui caindo não tem problema que eu posso completar aqui assim ó e aqui eu posso completar esse canto aqui ó assim aí não vai me atrapalhar e lá despejou já até ali ó porque eu preciso tirar esse pedacinho aqui ó o lixo despejado aqui me zoou demais talvez tá pegando aqui intercalando aqui as áreas ó que vai jogar material e aqui vai tirar então vou cancelar essa área aqui ó é daí escavadeira aí pronto e ziquem caminhão já vai vir aqui eu acho que essa escavadeira consegue liberar aqui o caminho esqueci de tirar a beiradinha aqui ó que eles vão jogar de volta para cima de novo acabei de falar e fiz né eu tô colocando lá de lá para que não caia aqui o material show só marcar aqui espera aí que é descendo aí ó acho que assim eles eles consegue passar na verdade não né tem que ser linha reta aqui ó aí ó tem que ser que ser assim ó certo os tratores já deve tá voltando já cadê aqui ó tinha que botar para recuperar de novo né é bom beleza vamos lá que eles se viram aqui agora deixou só tiraram tudo aqui já ok então vamos copiar só só esse meio Zinho e essa área e certo e vou colar aqui e dessa forma onde é que tá isso aqui é aqui parece que sim né acho que aqui ó ó o papai tá pegando cana ali fora quase que eu fiz caquinha esse cana aqui eu vou ter que tirar ele só um minutinho e aí eu reponho de novo peraí é meu cano d'água né pode brincar não aí agora o caminho tá livre deixa eu pegar aqui e agora eu vou ter uma produção de carne linguiça copiar essa área aqui né as fazendas não tem necessidade e é isso aqui é colado exatamente e aqui é isso né acho que sim aqui ó pronto tá colado e aí agora que que eu tenho que fazer aqui primeiramente deixa eu só pegar o meu cano e pôr de volta no local que ele leva água né importantíssimo eu não consigo passar por aqui por cima tá bom então vou por aqui pode passar por aqui aqui vai atrapalhar a casa o caminhão mas o caminho grande não vai pegar nada aqui eu acho e eu só vou pôr o cano de volta e é porque ele leva água então é importante depois a gente vê o caminho que ele faz pronto é porque que eles estão marcados dessa forma aqui porque eu colei uma BP eles não tem de onde tirar o pão agora então a esteira que traz o pão essa aqui ó eu tenho que entregar ela e entregar esses três aqui ó pega rápida entrega rápida entrega rápida e aí beleza o pão vai ficar disponível para retirada e aí o restante eu acho que eu posso só despausar e vai sendo construído de forma orgânica e aí onde eles não conseguirem construir eu eu mexo só que aqui na parte de trás já vi que deu zika aqui ó que é a produção do da alimentação animal que a prioridade é esses dois o que sobra vem para cá para produção de alimentação animal e aqui eu tenho isso aqui que eu tenho que mudar esse aqui eu tenho que tirar entrega rápida e aí ele vem daqui e entra aqui junto com a outra alimentação animal que vai vir desse outro cara aqui é certo só que a prioridade de entrada já tá até marcado prioridade de entrada é aqui e esse cara sai daqui encaixa para tirar um pouquinho mas aqui né tira até aqui é só fazer os ajustes aqui daqui daqui para cá perto perfeito prega rápida que acabou que acabou que acabou acabou minhas peças de construção mas tá produzindo né porque tem madeira tem madeira acabou o ferro porque acabou o carvão putz esqueci mano demorei tanto para resolver o negócio aqui que eles não conseguiram não deu tempo acabou meu carvão deixa eu ver que eu consigo aprontar aqui e eu vou ter que comprar carvão e eu vou ter que liberar o carvão que já tem aqui mas vou ter que comprar vou ter que comprar não tem jeito não trocar aqui combustível por carvão troquei aqui o que deu que eu preciso do carvão para voltar a fazer peças de construção porque ainda bem que deu para construir a parte da entrega do pãozinho aqui ó ainda bem ó estão tentando pegar material ainda aqui dentro pode cancelar aqui ó desligado olha o tanto de trigo que tem aí esperando para para ser consumido e agora tem que esperar o carvão chegar onde ele tem que chegar essa parte aqui na verdade pode tirar essa prioridade aqui pode deixar normal isso aqui para já entregarem o carvão direto nas produções aí voltou a produzir agora aço e ferro eu vou tentar puxar esses cara tudo de volta aproveitar que eu tenho unit vou recuperar eles para eles voltarem para cá e começar a escavar de cima para baixo o que aqui embaixo aqueles não me ajuda a ter que recuperar né não tem jeito eu mesmo que a ver minha própria cova aqui nessa brincadeira isso é bem normal de acontecer nesse jogo aqui tá você dá um vacilo e quando você vai ver travou tudo eu acho que eu até já deveria ter feito isso antes só porque agora eles começaram a abrir aqui outra vez ó e parece que vai liberar o caminho para os caminhões vamos ver aqui ae liberou 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 o meu filho tem que tomar cuidado com o meu lixo agora olha aí o lixo manutenção porque eu tô sem ferro eita tá degringolando deixa eu liberar aqui a área de despejo aqui de novo né que não meu lixo vai vai dar ruim e essa área aqui vai ser área de despejo pelo menos até aqui por enquanto solta pausa olha o lixo olha o lixo tira o lixo daí mano pronto essa coisa aqui eu já resolvo um problema peraí que eu já tô tirando o lixo calma peraí que vocês não estão levando o lixo para lugar nenhum tá proibido jogar lixo aqui não tá proibido não bora gente vocês estão parado aí porque tá liberado a área de descarte de lixo deixa eu tirar daqui ó resíduos deve estar marcado aqui ó vamos tirar daqui acho que agora vai hein ó eles eles têm pet fighting para cá não sei porque que eles não estão vindo tá dizendo que não tem nenhum destino válido mano tá com três de altura foi impressão minha tá com zero é dois por quê ficou marcado zero isso aqui e ficou marcado zero de novo tá ó o jogo me trolando é dois mano aí agora sim pronto você dá um game over dessa e não vê mano pronto tá tirando todo o material agora deu manutenção né ou a demorou mas eles conseguiram passar aqui ó aleluia a manutenção foi para o saco eles conseguiram liberar aqui o caminho até que enfim eu tinha colocado para colocar para descer aqui uma rampinha mas nem precisou eles tiveram acesso já então vou até arrancar daqui ó o problema foi aqui ó eles cavaram um buraco aqui que os caminhões não tava mais conseguindo passar agora tá resolvido agora eles conseguem passar tranquilo mas a manutenção deu aquela abrida de bico né deixou até trazer mais caminhões caminhões para cá ó vou colocar mais 10 caminhões aqui porque eu vou precisar de muito caminhão agora porque eu vou começar a tirar eu pagar aqui pela manutenção dessa dessa daqui não vai ter jeito certo e agora vai começar a sair carvão para caramba daqui para voltar a produzir minha manutenção eu vi a manutenção subindo um pouquinho ali mas acho que ela vai acabar estabilizando que vai voltar a produzir ferro né que tá indo muito ferro nessa brincadeira e o ideal mesmo quando acontece esse tipo de coisa é que que você pause a entrada de material que você vai precisar por exemplo aqui ó então vou pausar aqui certo e vou pausar aqui a entrada do ferro vou deixar as duas pausar para que ele não entreguem mais aqui porque a minha prioridade agora não é peças de construção minha prioridade agora é a manutenção certo e aí agora vai voltar produzir de novo manutenção porque eles estão entregar o carvão e vai voltar de novo a produção né o meu carvão deu uma uma regada nesse episódio né eu já tava preparado para isso mas não para dessa forma ficou muito tempo parado aqui ó e aí zoou tudo isso que é mas agora as cavadeira estão fazendo arregaço aqui no carvão é certo talvez seja o ideal já eu começar a pensar em buscar esse carvão aqui em cima viu já me parece viável já trabalhar dessa forma poderia também ativar minha plataforma de carvão mas eu não sei se ela tá realmente fazendo muita diferença não vamos ativar ela para ver o que acontece vai eu reativar ela quatrocentos e poucos trabalhadores aqui ó mina de carvão tira pausa ela tá produzindo 108 por mês e é pouco né é pouco posso ir lá para completar a carga com meu navio e eu vou trazer bastante carvão então também dá uma ajuda ao navio saindo e esse aqui tá dizendo que não consegue entregar as peças de construção aqui ó e eu tô aos poucos melhorando aqui né a coisa tá acontecendo aqui na entrega da carne aqui do pão mas né tivemos percalços aí no episódio que é esperado só não pode tomar o GG perder tá o resto pode acontecer o que for só não pode degringolar perder toda a população ou as maquinário todo parar por falta de combustível por falta de manutenção aí você se lascou aí você tomou o GGzão mesmo e pode chorar inclusive tá diminuindo minha população deve tá rolando uma doença é uma gripe grave tá rolando e não é por falta de hospital porque tá liberado aqui a entrega de equipamento médico tá entrega tá liberado mas não tá chegando né acho que deve ter parado lá em cima a fábrica por algum motivo mas a produção de ferro já voltou normal vamos ver se ele foi lá buscar a carga já completou completa carga de novo e vamos embora para casa apesar que eu tava olhando aqui né é aqui tá sendo é aqui que fica armazenado o que é produzido voltar para casa não peguei quase nada né vacilei prestei atenção eu tava olhando aqui é aqui ó aqui olha ó e agora tem que esperar a manutenção subir de novo só não pode falhar a manutenção na parte da geração de energia aqui por exemplo aqui ó e esses aqui tem que ser os primeiros a ser consertado quando algum problema então sempre prioridade 1 na parte da geração de energia e manutenção principalmente carvão carvão tem bastante aqui então tá de boa né não vai faltar carvão para as caldeiras perfeito deixar rolar ó o problema do carvão meio que tá entre aspas resolvido porque a entrega do material aqui já tá rolando ó já tá vindo para cá o carvão ou seja os buffers dos maquinários já estão já estão carregados certo aqui os tratores fizeram o trabalho deles ó inclusive deixa eu ver se dá para tirar mais um pouquinho um pouquinho de carvão dá para tirar daqui ó essa montanha aqui e essa parte de trás aqui não tem porque escavar não tem carvão aqui atrás certo aqui também não tem carvão não tem porque escavar aqui perda de tempo e mais aqui tem ó aqui tem carvão para pegar ó certo tira onde não precisa escavar aqui aqui e aqui e aqui esse aqui dá para ignorar aqui eu vou tirar também que eles acessam por trás ali ó e opa aqui não e tem carvão aí boa o buffer encheu só que eu fui obrigado a parar de produzir peças de construção para repor a manutenção né esse foi o probleminha aí ó ferro aqui já começou já já voltou meio que o normal nesse aqui mas esses aqui não e do outro lado como é que tá o ferro aqui também tá rolando aqui ainda falta mas tá chegando o ferro sem parar aqui ó é dessa forma que você resolve uma crise de manutenção na sua base seja por qual motivo que for os meus buffers de ferro cobre blocos estão muito pequeno de madeira já tá ok né de madeira já tô com 5k de madeira mas os demais tá muito fraco preciso melhorar isso aí melhorar muito essa parte eu cheguei nem a 3k de população e vocês viram né foi um vacilozinho de nada eu fui fazer a rampa de acesso aqui para eu não precisar fazer um rampão de uma ponta até a outra e eu mesmo tampei o caminho de entrada aqui ó e aí ficou muito tempo parado sem pegar carvão consumiu os buffers da das produções aqui ó os buffers foram todos consumidos e foi o bola de neve né isso aqui é para manter vazio tá isso aqui nós não vou entregar aqui ó né e aí eu acho que eu já posso tirar os caminhões que eu coloquei aqui a mais ó tira 10 daqui ó 510 para voltar de novo minha logística ao normal né porque tá muito ocupada exatamente por causa disso porque eu coloquei um monte de caminhão para pegar um monte de carvão de uma vez o problema é voltar ao normal aqui agora né E aí estabelecer eu poderia até colocar um decreto aqui de diminuir o uso de manutenção não é uma ideia não ver aqui nos decretos industriais não decreto de manutenção pode decretar o dois aqui porque eu tenho 132 de unit eu posso aproveitar esse 132 de unit para para reestabelecer minha manutenção de novo também é uma das alternativas aí para você não tomar um GG por manutenção de graça você vê que tá diminuindo a quantidade de maquinário que tá ficando parado às vezes né tá chegou aqui a sei lá 30 40 acho que chegou e já tá cada vez diminuindo mais ó ó eu acho que agora foi tá vai às vezes dá uma piscadinha ali no zero ali mas a tendência agora é realmente começar a ir subindo ali a minha manutenção né vamos dar uma olhada aqui ó tá vendo tá faltando ferro aqui aqui tá consumindo aqui já tem 83 aqui tem 109 aí já chegou mais aqui ó chegou mais um pouquinho aqui e a tendência agora é a manutenção ir subindo tá então acho que o problema da manutenção foi resolvido assim que a manutenção reestabelecer de novo né porque eu preciso eu tô contando aqui com a produção de ferro certo e tem buffer tem carvão tá tranquilo tem tem o um minério certa saída aqui tá torando não para o tempo inteiro de produzir veículo quebrado por falta de manutenção não faz sentido né eu tô com manutenção sobrando como é que tem veículo quebrado por falta de manutenção já até sumiu bom já chegou em 10 por cento perfeito o GG a gente não toma mais de manutenção né se espera essa manutenção e subindo para quê para tirar o decreto né senão esse decreto aí vai me lascar eu ativei lá plataforma de 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 carvão lá mas é besteira é besteira vou vou pausar ela de novo tem que dar uma melhorada nela tá porque é besteira porque eu tô gastando unit à toa nela aqui né pagando por ela população também tá à toa lá de besteira e esse outro navio aqui eu vou até talvez tirar ele porque eu vou começar a trazer é talvez quartos e urânio dele não tenho certeza mas é melhor pausar tá se não tá usando deixa pausado pausa tudo certo que aí consome menos manutenção né consome só um terço da manutenção consumiria normalmente o importante para mim aqui a madeira madeira tá torando ó é isso que é importante aqui combustível deu uma churriada porque eu gastei combustível para comprar carvão né na hora do desespero você joga com o que tem mano joga o que tem na mão ó e a população continua aí no caso da gripe grave mas tá se mantendo e ela meio que se mantém ali manutenção subiu para 34 por cento só que os bães ainda não tão cheios né de ferro tem que esperar esses bães encher para liberar entrega de ferro lá embaixo também na produção de peças de construção é mas a manutenção ó ela vai subindo cada vez mais e essa que é a parte boa de manter o saldo o saldo positivo do unit eu queria botar isso aqui para funcionar nesse episódio aqui mas não rolou né e não rolou vamos ver se ainda dá tempo ainda contar aqui com a entrega aqui do ferro aqui mas aqui já era que já não tem mais volta quando a manutenção começa a subir ela só desce faltar material nos bães bom eu acho que já dá para liberar tá 75 por cento ali dá para manter ainda com o ritmo acelerado de consumo de diminuído na verdade né de consumo de manutenção eu já liberei ali os bães ali para voltar a entregar ferro aqui ó para as peças de construção certo tem que tocar o barco não pode parar não manutenção 83 por cento 84 agora e aí tem que terminar isso aqui né para terminar terminar isso aqui tem que voltar a produzir é peças de construção o Gabriel tinha feito até um esqueminha eu poderia até copiar ele aqui agora que era fazer um retorno da das peças de construção um aqui para trás ó porque aqui eu fabrico peça de construção um e ela vem aqui por baixo e aí eu faria um retorno aqui ó já que eu não tenho nem um pouquinho de peça de construção dois ligando aqui ó voltando aqui para trás ó para voltar produzir que peça de construção um geralmente sempre tem né dessa forma pelo menos a peça de construção dois eu não preciso esperar ela ser produzida ó tá verdinho ali ó o jogo tá me avisando que tá produzindo de novo só que ela tá indo para a fabricação de peças de construção três né que vai começar a sair de novo agora ó tá custando 16 essa aqui ó para terminar essa esteira daria até para colocar aqui um um balanceador aqui ó para usar só quando não tivesse material vindo ó já voltou a produzir peça de construção três mas depois eu faço esse retorno aqui é um retorno bem inteligente inclusive faz todo sentido né dá até para fazer o retorno da peça de construção dois também para voltar e entrar aqui nessa nessa área aqui ó depois dá para mudar essa bpzinha aqui eu vou tentar colocar ela com prioridade máxima e desparalisar que aí eles vão entregando o material aqui conforme vai ficando pronto ó terminar a entrega agora eu tenho um retorno aqui a fabricação não precisa depender exclusivamente que essas fábricas façam né a entrega das peças de de construção um já pode entrar porque lá no final tem tá vendo aqui ó duas que não tá faltando aí fica nesse loop aqui ó né quando encher o buffer encher o buffer né porque parou toda a produção lá atrás e aí fica tudo parado é um ótimo retorno esse aqui e aí só para ter uma ideia aqui do que eu tô falando que eu tô fazendo seria mais ou menos isso aqui ó sobe aqui com um de altura ela volta por aqui e ela encaixaria na verdade e ela vem com dois de altura né ela viria por aqui e ela encaixaria opa e ela viria daqui para cá mas aqui ela encaixou aqui ela encaixa perfeita certo e aí eu faço na outra lá eu vou gravar também depois e aí eu tenho um retorno aqui de pés de construção um retorno de pés de construção dois e a três não precisa né deixa eu despausar aqui e aumentar a prioridade fazer a mesma coisa de novo já deve estar construindo lá em cima o a carne vamos ver já já tá sendo construída vamos ver se eu consigo pagar isso aqui agora não quer peste de construção dois aqui também não porque é dois eu tô no déficit da peste de construção dois né tudo que vai peste de construção dois tá travado no meu sistema esse cano aqui ficou no lugar errado esse cano aqui era para estar conectado aqui ó eu sei nem porque que ele era para tá aqui assim ó aí e aqui faltou um cano também não construiu vai cano aqui também ó essa entrega aqui tem que chegar água aqui ó esse dá para pagar também não dá para pagar não só vou tirar pausa você já construiu a esteira lá o episódio tem sim quase quase eu acho que já dá para tirar o decreto vou tirar e vamos ver como é que vai reagir a manutenção tira fora e como é que o jogo vai reagir ao decreto e o pés de construção três já começou a acumular já tem 40 ó aqui funcionou retorno já tá feito aqui de pés de construção um e pés de construção dois né que aí mantém sempre a coisa funcionando aqui depois tem que dar tem que dar upgrade nessas esteiras né e nessas fábricas aqui mas o mais importante é ter esse loop né para manter porque às vezes você gasta de uma vez e você não gastou muito por exemplo da peça de construção um você gasta mais a 2 e a 3 e aí você fica com o buffer de peça de construção um cheio ali um tempão né e vai ter que produzir tudo de novo aí não tem necessidade mas o ideal mesmo é ter feito uma verificação aqui e da prioridade para este aqui mas depois dá para fazer vocês entenderam a ideia bom galera é isso não precisa ficar longo demais né já passam por perrengue demais nesse nesse episódio aqui madeira foi resolvido liberei as minas liberei mais um cargueiro resolvi o problema de manutenção preciso começar a extrair carvão provavelmente lá de cima porque aqui já era virou só uma cratera né ainda tem carvão aqui na montanha mas o problema é que eu não vou conseguir extrair boa parte porque tá na minha rampa de acesso mas não é pouco carvão que tem aqui não tá se eu continuar escavando do jeito que eu tô indo aqui agora nem tem tanto detrito em cima desse carvão que tá aqui ó nem tem tanto assim mas eu acho que vou ter que ir lá para cima no próximo episódio tá não vai ter jeito não mas vou finalizar por aqui a gente continua daqui no próximo episódio né eu explico exatamente como é que funciona essa essa farm aqui até mesmo porque enquanto não fizer é essa saída aqui dos da produção da alimentação animal aqui tudo não tem não tá sobrando peça de construção até aumentar a prioridade desse aqui tira pausa e aumenta a prioridade desses aqui porque se não começar a produzir a alimentação animal aí vai travar tudo aqui ó porque são seis fazendinha de frango que elas utilizam o o excesso do trigo tá vendo ó aqui ó o excedente do trigo vira alimentação animal que alimenta as fazendinhas aqui que eu ainda não coloquei nenhuma galinha aqui né Claro né que eu não sou besta galinha tá tudo aqui ainda é só que também né tá morrendo já tá morrendo minha galinha porque eu dependo de da entrada de alimentação animal aqui e a minha alimentação animal o excedente tá vindo para cá mas nem chegou aqui aqui ainda mas o excedente da alimentação animal vai vir para cá para esse armazenador Oi mas tá bom importante é não morrer né E a colheita de trigo tô perdendo várias colheitas e infelizmente com vacila aí no ferro né na verdade foi no carvão vacila né mas já foi resolvido finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí